Foi candidato a prefeito de Curitiba, né, que sumiu. O advogado Paulo Opusca, ele desapareceu na segunda-feira. O Thiago, é o seguinte, hoje inclusive tem vários grupos e mensagens que surgiram na internet aí de que ele teria já aparecido. O que você tem de informação? Apareceu, não apareceu, continua desaparecido, professor? A esposa dele, o Jasson, pediu calma porque circulou agora há pouco em um grupo de uma rede social uma mensagem, uma suposta mensagem do Paulo Opusca, dizendo que ele estava numa clínica de recuperação no município de Piracuara, aqui na região metropolitana de Curitiba. A polícia foi pra lá, mas não encontrou o Paulo nesse local onde ele falou que estaria. Então a esposa dele está acompanhando de perto e pediu um pouquinho de calma, de paciência. A polícia está investigando e se alguém sabe de alguma coisa, que entre em contato com a polícia. Na suposta clínica, onde esse vídeo dizia que ele estava, a polícia foi pra lá e a informação é que ele não foi encontrado. A gente aguarda aí o trabalho de investigação, a divisão de homicídios está trabalhando nesse caso. O boletim de ocorrência foi registrado ontem, a polícia esteve atrás de imagens de câmeras de monitoramento do último lugar, onde ele foi deixado por um motorista de aplicativo. E essa história completa você acompanha a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Veja. Já são dois dias e nenhuma informação. O professor de direito, Paulo Opusca, de 46 anos, sumiu na última segunda-feira. Desde então, a família já fez buscas em possíveis endereços que o professor poderia estar, mas sem sucesso. A esposa de Paulo resolveu procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Emocionada, a companheira de Paulo Opuscas usou as redes sociais para pedir ajuda. Passamos o final de semana bem, domingo bem. Na segunda-feira, ele me falou que eles tinham compromisso... No domingo já ele me falou que ele tinha um compromisso às 10 horas da manhã da segunda. Pediu pra eu chamar um Uber pra ele ir num restaurante chamado Chimarrão Grill, na Emiliano Perneta. E disse que voltaria mais tarde. Acontece que a viagem do Uber foi feita pelo meu aplicativo e ela foi finalizada às 10 da manhã. Mas às 9h59 é a última mensagem que eu tenho dele falando sobre o cachorro aqui de casa. Nada demais. E desde então, o celular dele tá desligado. Não recebe mensagem, fica um risquinho só no WhatsApp. Não recebe ligação. Se você souber onde ele tá... Se você encontrou com ele depois das 10 da manhã de ontem, por favor, me fala. Tá bom, me manda mensagem, me manda no Instagram ou manda pro João Paulo. Enfim, é... Fala pra gente o que aconteceu, tá bom. No boletim de ocorrência, consta que o professor saiu de casa no dia 30 de outubro, por volta das 9h42. Paulo pegou um carro de aplicativo e chegou no destino às 9h59. Desde então, a família perdeu o contato com o professor. Foi neste ponto aqui, nesta rua em Curitiba, que o professor foi deixado pelo motorista de aplicativo. Ontem, investigadores da Polícia Civil fizeram o trajeto feito pelo professor atrás de imagens de câmeras de monitoramento que tenham registrado algo diferente. A polícia também monitora o telefone celular do professor atrás de informações. Paulo Opusca, além de professor de direito, foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores a prefeito de Curitiba em 2020. Ele foi o oitavo colocado no pleito com 20.537 votos. A Divisão de Homicídios de Curitiba investiga o caso e pede ajuda. Quem souber onde está Paulo Opusca deve entrar em contato com a Polícia Civil no telefone 3883-7155. Quando desapareceu, ele vestia camisa jadrez, branca com cinza, palito a preto e calça jeans. É isso, é um mistério. A polícia, inclusive, viu, Jasson? Ouviu a família, ouviu a esposa no dia de ontem, ouviu o primo, ouviu pessoas que trabalhavam, alunos, atrás de informações do paradeiro do professor de direito, Paulo Opusca. A gente deve ter novidades. Inclusive, é o que acredita a delegada Yara de Kik, é a delegada que foi designada para cuidar desse caso. Ela, pessoalmente, está acompanhando detalhes da investigação. A gente conversou com ela agora há pouco e ela espera. É um desaparecimento diferente, porque o Paulo, viu, Jasson? Não devia para ninguém. Era um cara que, segundo a família, não sofria ameaças. Embora professor de direito, ele não trabalhava na área criminal. Era um cara que não tinha rixa, que não tinha problemas com ninguém, que não vinha sendo ameaçado. E que a polícia espera ter novidades ainda nesta quarta-feira. Vamos ouvir, vamos ver o que diz a delegada responsável por essa investigação. Estamos investigando, estamos... E tudo que tem vindo para nós, nós estamos rastreando. Então, todas as notícias que vêm e tal, com amigos, com familiares, até na própria universidade, conversando com professores e tudo. Ele também tem escritório de advocacia. Não tem conflito, não tem problema. Eles vivem bem, normal, sabe? E, inclusive, no final de semana, eles passaram muito bem. A família em casa, fizeram almoço, teve visitas, aquela coisa toda. Espero que a gente encontre com vida, encontre bem e que ele tenha tido um surto, alguma coisa. Não sei, todos nós podemos ter isso. É, o que a polícia fala é um surto. O que dificulta a investigação nesse exato momento, já, só que você tem aí a doutora Márcia Marcondes do teu lado, é muita fake news. Pessoas dizendo que, ah, vi o Paulo em tal lugar. Ah, o Paulo foi visto não sei aonde. Ah, ouvi dizer que o Paulo Opusca passou pelo município de Pinhais, por Fazenda Rio Grande. Então, a polícia recebeu um vídeo agora de que o Paulo Opusca estava na região de Piracuara, numa clínica de recuperação. A família pediu calma porque teriam ido a essa clínica e não teriam o encontrado. Mas, de qualquer maneira, a polícia espera novidades ainda no dia de hoje. Jasson. Tiago, se tu, a senhora doutora Márcia. Sim, de fato, quando nós temos uma situação de desaparecimento, o primeiro busca-se saber se ela teria algum motivo para desaparecer. Algum motivo pessoal, algum motivo funcional, alguma situação própria. Num segundo momento, se alguém teria algum motivo para retirá-la do convívio familiar. Também uma situação que pode ter viés pessoal, viés profissional, dívidas, outras situações que possam levar. Mas, sim, nós sabemos que não é incomum que algumas pessoas, embora hígidas, ou seja, estejam bem até um determinado momento, tenham algum tipo de ausência, ou seja, esse apagão. E que passem a vagar por aí. Mas lembramos as pessoas, sim, sabendo de alguma coisa, comunique à polícia. Mas não façam essa situação de fake news, ou seja, de fazer informações erradas, porque além de dar um desgaste para os meios da polícia, também...